Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, conforme a altura em que me estejam a ver, vou-lhes ler um livro de poemas, O Feliz Regresso dos Artistas a Casa, publicado no Porto em 2005, pelas edições Afrontamento, com fotografias muito belas, preto e branco, do meu amigo Joaquim Hierro, e com um belíssimo prefácio, que muito me honra, do grande escritor Mário Cláudio. Para já não vou ler o prefácio, talvez o leia à parte, vou tentar ler o livro, que é uma tarefa de longa leme, porque ainda é bastante matéria. Começando então pelo primeiro. Em memória de um dia em Baião, em 1985. Se por vezes evitei aproximar-me dos poetas, foi talvez porque continuo à procura da minha própria voz, do modo certo de conjugar corpo, vida e palavra num objeto só. E sem ter uma peça ao menos, saída dos seus dedos, um artefacto apresentável, não deve um aprendiz acercar-se dos mestres. É certo que por vezes uma mão parece assentar-nos sobre o ombro e querer insinuar. Amigo, aí está algum talento. Esse é o ritmo, a onda que te levará às sonoridades certas. Mas como podemos saber se tal conselho é bom ou mal? Se estamos rodeados de anjos invisíveis, eles metamufruzeiam-se constantemente, numa confusão de penas e de folhos, como num quadro de Paulo Arrego. E por isso, entramos no reino da ambiguidade e até da perversidade. Não são quais carmestres que nos vão mostrar o caminho, porque a poesia, tendo de absorver o já dito e depois de o esquecer, é a mais solitária e difícil arte do desequilíbrio. Perdão, é a mais solitária e difícil arte do equilíbrio, da perda programada de qualquer trajeto. Até chegar a um primeiro pedaço de pano de tecido, onde outro ser humano possa enxugar o rosto e aí talvez encontrar algum alívio, quanto fazer e desfazer. E se alguma impressão tiver assim ficada inscrita, quanto trabalho para a apagar e reescrever mil vezes, para a tornar elegível e de novo elegível, manipulando a veia mais sensível com a lâmina mais acerada, sem contemplação. Como é sabido, não há mestres, apenas artesãos mais velhos, e esta gente, o seu conhecimento, devemos, creio, procurá-lo no meio de uma espécie de deserto. Isto é, depois de termos atravessado muitas camadas de silêncio. Aí, no vazio solar, no epicentro, em que as palavras se dispõem como um círculo de estelas, e onde já só as areias amarelas, dançantes, levianas, se movem, poderemos talvez trocar algumas palavras. Depois aqui, regressados ao interior do texto, não há dó nem piedade, nem ajuda de ninguém. Apenas sede, uma sede horrível que dá prazer. De facto, se existe algum mestre a seguir, o seu dito brotará-lhe um dia de uma garganta irreprimível. E então, se o chamado sujeito poético a puder sentir, por momentos que seja, como a garganta do próprio poeta, a conjunção será perfeita. Como o alívio daquele que sofre de astigmatismo e, finalmente, provido das lentes apropriadas, consegue sobrepor as imagens e focar. Segundo poema. Variações em torno de uma afirmação de Carlos Gouveia e Melo. Tarda tiramos certo, mas a mão treme. Sabemos, porém, que é nesse tremer, nessa expectativa entre o querer e o conseguir, que irrompe a vida toda, a história. Porque a mão também já trebia quando afagou o primeiro dorso e disse, depressa, nos esquecemos. A mão tremente, sim, a mão frágil, dela fiz a minha força. A minha única força é a do artesão, que toda uma vida a destruiu o gesto. Não fez a obra brilhante, mas fez o prolongamento da sua mão e foi útil. Inscreveu na matéria inerte o castanho da pele, os seus sulcos incompletos, o derrame roxo das veias. Cedo o alvo está lá, mas não o vemos. Não sei se há um alvo, não sei o que é ver, assim sei mais nem menos. Sei só o que é aprender sem parar, fazendo, criando alvos, fazendo arcos, laboriosamente preparando o tiro e tremendo. Sei só esta insegurança de quem avança, rompendo os imens do medo, procurando a imagem do corpo fascinante, a linha onde o outro quebra para o lado de lá, da entrega total. Para essa sombra vou a tremer com o arco fatal armado, a flecha do tempo em riste. Terceiro poema, glosando o Jorge de Sena. Que interesse pode haver em secar linguagem, como se fosse a pele seca de uma mão ou de um rosto envelhecidos? Recordo a face da velha mulher sudanesa, tão cruzada de estigmas, de sulcos, de caminhos, como se fosse um mapa do deserto. Será permitido a um dedo repassar por todos estes percursos? Será possível a ternura tentar o contacto com tamanha monumentalidade? Haverá palavras que cheguem a esse rosto, ao poço fundo do seu choro, do seu grito, tão escondido neste deserto, onde nem as bactérias vêm tomar conta dos detritos. Estamos aqui nos limites da secura extrema, nos confins da humanidade, à beira do abismo, onde até os répteis se tornam pedra, onde o olhar em rigor não existe. Sim, fechar a boca, deixar os turvelinhos do vento, anunciar a elipse que torna espúrio o enunciado. Serrar os lábios sobre a secura da hóstia com quem contém o corpo do Senhor ou leva uma haste seca no bico determinado pairando acima do ar. Plama 4 Mostra-me Se eu pudesse passar pelas antecâmaras onde as pessoas se sucedem queixando-se ou choramingando, se tivesse acesso direto ao quarto da morte, quer dizer, ao seu ponto de interrogação negro, jazendo na colcha, ao essencial de que tenho fome e ânsia, nem que fosse para acabar, para recomeçar, para me entregar, mesmo em troca das veias dos braços, ao abraço inadiável do acontecimento. Mostra-me a luz insinuada do quarto lateral de onde a história se prepara para aparecer. uma arquitetura, uma esquina, um ângulo detrás do qual crepita chama o corpo dourado, embora, talvez, prefire sentar-me aqui, do lado de cá da expectativa. 5. Agora. O problema do envelhecimento é este. A maioria dos outros só nos vê pela imagem e movimento mais expostos e o que deles se despende. E o corpo, que também somos, cada vez mais decai nas suas energias expressivas e zoando-nos. Mas cada um de nós parece ter o pronúncio íntimo dos artefactos que seria capaz de produzir. Quer dizer, de que conseguiria fazer irradiar alguma beleza, precisamente agora, sublinho, agora, e não antes ou depois. Daí um sentimento de urgência, de ter de colher uma oportunidade rara, que se torna incompreensível para quem não o compartilha. Os que me entendem sabem como a juventude, no seu sentido mais pleno, não está no início nem no fim, mas nesta breve e alta colina do nosso trajeto, em que somos senhores de algumas artes, máximos na habilidade que temos, livres como nunca fomos, nem seremos. é o momento fugaz em que os mais novos e os idosos brincam uns com os outros lá embaixo, nos pátios da felicidade simples, absortes em si mesmos, nos seus entretenimentos, nos jogos que sem dúvida são a essência do vivido, mas que ao mesmo tempo consomem o que para nós agora de mais precioso há, o que ainda temos que fazer. e é então que uma pessoa face a face com os quadrantes do tempo, com os sinais de presença das máquinas, com os olhos dos seus antepassados e diante da mesa de trabalho onde se espalham os instrumentos maravilhosamente disponíveis, pode tentar compor a obra, esculpir a face magnífica, o rosto sedutor e irresistível, o andamento que lança o som para um espaço de ondas altas, assustadoras, talvez sublimes. Não quer dizer que o consiga ou que alguém seja capaz de julgar sobre o tão frágil sucesso, mas o artesão logo ao primeiro movimento que faz, se tiver sorte no lance, se algo nas suas mãos não se quebrar, deixando-o entregue à melancolia, pode já sentir em germen alguma pequena fluorescência, alguma luz intuída desse presente apaixonado, insensato, completo, que antevê o objeto perfeito, sobraçado como se fosse a pessoa amada. O importante é começar com o ímpeto no gume dos instrumentos precisos, acender um pavio trabalhar a chama na pequena lucerna. Deste modo, cada ser humano, mesmo que apenas durante um ápice de tempo tão volátil como o dos reflexos de uma tarde magnífica nas copas das árvores, pode ser o seu soberano próprio, absolutamente centrado e, no entanto, puroso a todas as forças do mundo. A sua consciência alarga-se até aos limites da completude e diz para si própria está tudo já aqui. E assim, finalmente imóvel, pode subir e descer os túneis da eternidade até ao silêncio e escuridão absolutos, onde começa a resplandescência do mundo. Pelos mesmos elevadores em que sobem e descem os anjos ininterruptamente, numa asafama mística, estática, eterna, libertada da erriquietude dos desejos simples. Outro poema, cujos nomes já não se recorrem, talvez seis, Meditação sobre o corpo e o indivíduo que ele é. Imagine-se a entrar no branco, a conhecer, à medida que o corpo avança, a sua claridade íntima, cada vez mais íntima. Como se conhece, entra-se, por exemplo, num quarto de banho intensamente iluminado, as paredes brilhantes, lisas, como um forro líquido, como o interior de um corpo limpo. Do lado de cada cortina, o tempo para, sob o jato quente do duche, e o som da água esteriliza os suores escuros do sono, restos da cama e isola como um véu todas as figuras da composição. Assim nasce o indivíduo. Sai de uma banheira de facto transfigurado, maquilhado, de um quarto de banho para o dia. É esse o branco a que me refiro, essa intensidade da lâmpada dentro da cara. A nitidez dos seios, repuxada até a escuridão dos mamilos. A nostalgia do pênis pendente, a superfície da pele polvilhada de gotas. A ilusão do rosto próprio de lhe pertencer aquela imagem. De se sentir não só que se está dentro daquele movimento, mas que se é, aquilo do mesmo movimento. Entra-se pelo próprio joelho, pelo silêncio com que ele se dobra para a ação, pela mão que sai da boca, pelas línguas que se multiplicam dentro do estômago, pelas pulsações do esfíncter, pelas lâminas que circulam a grande velocidade no interior do cólon e saem para a luz sob a forma de reflexos multicores. sim, por fora é o deslumbramento, a disposição das unhas perfeitamente cortadas. O movimento do baile, como no quadro de Rogério Araújo, em que o indivíduo de rosto encarnado toma a cintura da mulher em sapatos num arremedo de tango em bar latino. e assim desdobram-se como o mar que há muito começou, todas as ilusões que levam ao emprego do tempo, a determinação do corpo para ocupar o espaço à frente do seu momento. Falo da eternidade do pó de arroz que enchoar, do olhar que passa num espelho, do candeeiro que pende do teto no centro do quadro e só por si a noite. Da luz dos seus infinitos disfarces e de como as pessoas só são porque atravessam essas imagens. Da casa branca que está fora do tempo sem infância limpa da recordação do amor liberta da biografia à beira da praia mística primordial. Da cómoda que só se deixa tocar pela luz da sua arquitetura mas também da sua humanidade da sua poderosíssima ausência. De uma linha de azul talvez de mar que passa por entre a janela a distância. Dos pés processos de Paula Reigo da sua contrução. Da força com que uma mulher pega na faca toda vestida. Da tesoura que brilha do creme que ficou dentro da sua caixa para continuar a ser gasta amanhã. Do gume da lâmina mas também da espátula e do pincel das texturas do que pode ferir ou amaciar. Da pele que vive na expectativa de sentir da ansiedade vaginal do horror ao vácuo e do mistério de entrar desse limiar. Da brancura do camarim onde a mãe se transforma numa senhora para ir à rua estranha para sempre. Dos jatos de laca do seu cheiro químico. Do corpo contorcendo-se a ajustar a roupa. Do tato da fazenda que irrita a pele. Do que se acende do que se apaga sempre dentro de uma atmosfera de leite de pólen de primaveris e por fora os pelos ampliados da barba feita o sabor de iogurte na língua pintalgada. O cheiro a torradas a partida do pai. Um prato de ovos cozidos brilhantes refletindo o dia. A gente sem saber o que fazer. um ovo cozido branco a atravessar o céu do dia o horizonte da janela para lá dos verdes intensos dos legumes dos olhares fixos dos peixes sobre a mesa da fabricação. Os coelhos despelados sangrando o vapor de água de despenar o frango a presença metafísica das panelas das alfaias uma recordação de papilas torneira aberta uma homotolia um jarro as suas texturas vistas por Manuel Amado atrás do nosso olhar e de repente assola-nos com a sua individualidade a sociedade nacional de belas artes a sala às escuras já não vem ninguém a esta hora teremos chegado demasiado tarde alguém fechou a porta agora não é possível sair o rosto exausto deixa-se caído na almofada branca onde muitas outras memórias já sufocaram no sono e agora confundem as suas vozes longínquas nas penas fofas nos seus quartos iluminados como em Kubrick 2001 isso é conhecer? onde será mesmo o centro do branco? eu sei um corredor interminável mãe pergunta o indivíduo o chamado sujeito poético quando se estiver a morrer poder-se-á finalmente marcar encontro contigo? outro poema talvez o sétimo a árvore parte espiga-o e me espiga-o para violão violoncelo e piano 1995 para num sítio e senta-te espera porque o tempo pose aguarda que os objetos adquiram a sua presença de signos atenta no crescimento do reino vegetal desde as mais rasas e escondidas ervas aos mais grossos e negros troncos observa como se espalha sobre a água horizontal a película verde do musgo como se espraia a extrema finura da sua pele reduz a realidade toda a uma gota pendente e cintilante despoja-te para finalmente poderes ter sente-se sente progressivamente o sol existir respirar sobre ti até às suas camadas mais íntimas se planta com suas raízes caminhando sempre para mais dentro para mais fundo para o mais escuro e intemporal repete continuamente incansavelmente o mesmo toma conhecimento com uma certeza absoluta com uma volúpia extrema está tudo aqui e esse tudo é nada mas preciso fino e acutilante emergência total potência absoluta tomba do silêncio nota a nota abrindo círculos num lago subjacente e assim para o silêncio volta deixa o corpo todo ao abandono do pensamento livre sem eixo cal para onde possas subir a própria seiva perdão limala esta estrofa se eixo caule para onde sintas subir a própria seiva do interior da terra para os músculos para as veias para os nervos estende os ramos mas com a lentidão da natureza se árvore em plena atmosfera se cato ubre com os espinhos esticados ao máximo e um dia daqui a séculos tudo se aproximará do teu corpo na ânsia da quietude como os pássaros que vão dando saltos tímidos no solo até chegarem ao pedaço de pão talvez quando deres por ti já Deus te tenha visitado concedido a sua companhia e saído sem qualquer sinal outro poema talvez o oitavo se não me engano na conta talvez daqui a recordação da tua voz pungente do som da guitarra e das batidas das mãos e dos pés sobrepõem-se como um eco longínquo dilacerante pela distância ao marulhar das ondas abafadas em silêncio na fotografia destas costas altas demasiado solenes meu Deus não há choro nem monumento nem vermelho de sangue que se espalhe com força contra o amarelo desprevenido de uma parede de taipa que exprime este abismo e esta paz de estar em casa à beira da mais magnífica da mais convulsiva grandiosidade o verão estende-se como um clarão horizontal por todo o azul do mar a uma velocidade que parece impulsionada pelo simples gesto de uma mão de miúgica ou pelo desejo dos olhos de verem para o lado do horizonte talvez daqui se alcance África ou as naves míticas que vêm do passado com o fausto de aparições lentas mas isso é o menos porque o que resta é uma imagem é o ar todo que nos envolve e diz a nossa trágica mortalidade no centro mesmo da harmonia da intensidade como é possível que a urgência se tenha tornado assim tão parada como se uma agonia ou espera decorresse aqui há milénios como é que o tempo volta aqui ao presente a cada vaga a cada leve ondulação de duna a cada focinho de bicho que sai da toca e olha espantado para logo retornar à sua condição de eternidade subindo para o cal das palmeiras amarelas e pôs-a-me nas copas como se fosse parar para sempre o verde das encostas sobe precipitadamente até altitudes inesperadas que assustam a imaginação e até a cor é crestada numa espécie de cinzento por esta intensidade pela violência com que o dia embate contra as pedras contra os picos que entram por todas as direções quer no céu quer no mar contra a pele dos animais e das pessoas esta luz é negra esta é a transparência da cegueira e da loucura nunca se viu uma força tão concretizada em realidade uma expectativa tão forte a ponto da alma a perguntar se não é aqui que termina a terra ou a vida ou a capacidade do coração aguentar não admira que os seres apareçam ao lado do caminho como catos suspensos ao sol negros por fora e úmidos por dentro armazenando dentro de si algum segredo que lhes permite sobreviver como se fossem grutas invisíveis onde a água correr-se funda e com insuspeitada força os seres humanos despem-se e deslizam pela areia como se fossem formas minerais e os vales de antigos canais de água desenham nas rochas litorais elaboradas esculturas o corpo perde a vergonha de se expor porque é bicho e pedra e água e todo ele é limpo natural e qualquer ato carnal é como um caudal bem-fazejo outro poema talvez o nome chamado Antropologia do outro lado do corredor um rosto de índio iluminou-se vi-lhe as feições com nitidez e perguntei-lhe qual a sua etnia notei depois à medida que se aproximava que pertencia a um corpo inteiro e em movimento e transportava alguns objetos tal como essas figuras animadas que nas vitrinas dos museus ilustram modos de vida e perguntei-lhe qual a sua tribo se o que trazia era para vender como tinha conseguido penetrar na minha casa em silêncio e aproximar-se de mim assim tão sutilmente mas quando a sua cara exalando tons de tintas de óleos berrantes de ungentes escorregadios com que se tinha besuntado chegou tão perto que quase tocou a minha vi por detrás dela como numa fotografia um fundo de estantes com os seus livros alinhados é a biblioteca de antropologia pensei o saber em que nós ocidentais arrumámos a humanidade inteira umas vezes por ordem alfabética outras vezes por grau de complexidade em geral do mais selvagem para o mais requintado estão aqui registados em fecheiros infinitos todos os dados que se reportam a comunidades extintas cada uma com o seu nome tempo e região as cores da pele a forma dos cabelos as tatuagens e poses como que numa moldura de plantas ilianas ou sobre um quadro de planícies a perder de vista nos olham desamparados com uma expressão que se tornou ambígua opaca ao nosso entendimento própria do rosto de todos os retratados e portanto dos que já habitam o limbo entre a vida e a morte mas talvez também porque foram apanhados ainda em plena vida no gesto já mais feito já mais preparado para ficar assim e agora na desfocagem da sua fisionomia denunciam o estretor dos que passam de pessoas ou seja realidades vibratas ou objetos de observação científica parados para a contemplação do nosso olhar esses arquivos de antes ainda tinham os cheiros ultramarinhos que traíam as suas diversas proveniências flores secas pássaros captados no voo objetos de toda a sorte encarcerados na claustrofobia de vitrinas cadernos de campo cheios de notas sobrepostas cartas recebidas da civilização com selos e carimbos antigos de Paris Londres ou Berlim e à noite nos museus os guardas suspeitavam que os silêncios das salas eram atravessados por sons de floresta por sussurros de saudade por passos de alguém que cansado da sua etiqueta de algorígeno de ameríndio de homo sapiens qualquer coisa de especialistas já desaparecido de esposa de antropólo esperando numa estação de entomologista debruçado no seu gabinete cheio de odores químicos e iludindo a vigilância se dirigia para outra secção baralhando assim as nomenclaturas as taxonomias todo o esforço de gerações de missionários de viajantes de colecionadores de aventureiros de sábios que se desprenderam de tudo para como dizem os seus diplomas ou as suas entradas de enciclopédia partir para longe e trazer novidades hoje hoje não há perigo de perda ou fuga possível está tudo pelo menos na nossa imaginação ou desejo desinfetado acético bem organizado em gavetas polidas em bases de dados interativas em imagens animadas que veem como somos súbitos às janelas dos computadores é como se pudéssemos puxar ao ecrã da atualidade todos os que morreram e jazem fotografados de frente e de perfil um imenso cadastro uma incomensurável morgue e pô-la ao dispor de todos crianças e estudiosos citadinos e habitantes da mais remota aldeia que agora podem felizes aceder à rede que também os envolve até a vida que andava para ir desorganizada leviana está lá apanhada completamente pelo que tudo o que ocorre já ocorre porque há a rede que é o alfa e o omega do nosso tempo assim para a forma de saber totalitário em que vivemos